Sabe quando você vê um bagulho assim, injusto e absurdo, e te dá tremedeira assim? Então, eu tô assim hoje. Salve companheiros, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui numa terça-feira. E o que eu gostaria de falar pra vocês hoje, né? Muitas pessoas aqui, na verdade, acho que foi a Renata, uma inscrita aqui do canal, que sempre acompanha, comenta aqui os vídeos. Pediu pra assistir o vídeo aqui das comunidades terapêuticas do Greg News, né? E aí eu assisti e me deu uma tremedeira só, né? Porque o Greg News deu certas informações que dá pra gente realmente contextualizar na situação do Brasil atual e explicar realmente o plano dentro da saúde mental, exclusivamente. Tudo que eu falar aqui, as fontes foram tudo lá do Greg News que eu peguei, tá? Então dá pra vocês irem atrás. Recomendo que vocês assistam o vídeo. Faz tempo aqui que eu luto contra as comunidades terapêuticas, né? É um absurdo, né? Eu sempre falei da tendência criminal que ela tinha, né? Por trancafiar as pessoas lá, contra a vontade e tal. E eu sempre soube que tinha uma parte criminosa aí, né? Mas depois que eu assisti o Greg News, né? Eu tive a dimensão de que, na verdade, é criminal sim, mas é mafioso o negócio, sabe? É como se fosse Pablo Escobar, mas só que é interessante, né? Ao invés de eles venderem drogas, eles são contra as drogas, né? Mas só que a forma de operação é a mesma, né? Porque se infiltraram na política, né? Eu não consigo mais dizer quem são eles, tá? Eu não sei se eles se infiltraram também na religião, né? Ou se esse tipo de religião predispõe um radicalismo ao ponto de quebrar o Estado laico, né? Então, vamos lá. Lá no vídeo do Greg News, a gente viu que o Malafaia, ele é dono de comunidade terapêutica, né? Aquele pastor Isidoro, lá o sargento, ele é dono de comunidade terapêutica. E todos estão a favor daquela lei PL 37, né? E quando você vai ler a PL 37, realmente ela é absurda, né? E eu já fiz vídeo sobre isso, falando de como que a gente procede aqui na Alemanha, que no caso de uma internação obrigatória, só é feito através do juiz vindo no hospital, enfim, eu já fiz vídeo sobre isso, assistam lá. E agora, né, eles estão permitindo a comunidade terapêutica internar o cara por 3 meses, sem consentimento, nada, e a família também não pode tirar o cara durante 3 meses. É um absurdo, né? Qual parâmetro, qual exigência, entenderam? E aí isso está tentando colocar em forma governamental, os pastores são donos dessas comunidades terapêuticas, eles atacam a ciência. Vocês conseguem ver que nem o Henry Bugar já falou que vai encaixando as peças do quebra-cabeça, sabe? É exatamente isso. Olha o quão profundo está isso, sabe? Ao ponto de isso acometer a saúde mental ou o sistema inteiro. Ao ponto da saúde, no ponto de vista mental, de toda uma sociedade, de um país, está à mercê disso, sabe? Aí você vê que o Osmar Terra entra nessa coisa proibicionista, tudo e quando vocês veem, vocês observam que o mundo é outro, está acontecendo outras coisas no mundo, colegas médicos, vergonhosos, defendendo o Bolsonaro, defendendo esse governo, defendendo, falando que drogas é isso, drogas é aquilo, a abstinência, aumentar a proibição, aumentar a punição, é de uma lavagem cerebral sem precedentes do que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? E sempre parece que a saúde mental, sempre, né, a saúde mental é cometida, né? Você pode ver que em todos os regimes autoritários, ou a maioria deles, a saúde mental, quem tem problema mental sempre se ferra, sabe? É impressionante. Ainda mais o ministro da saúde agora colocando aí que precisa ter umas mudanças no SUS, né? Algumas pessoas já estão falando que ele estaria indicando uma privatização do SUS, ou acabar com o SUS gratuito. Aos poucos as coisas vão tomando forma, né? É um absurdo que existam essas comunidades terapêuticas, tá? É um absurdo. E é um absurdo que esse dinheiro, essa lei Rouanet-A-Cristã, que o Greg nos explica lá no vídeo dele, seja incentivada, né, ao invés de fazer isso, ao invés de fazer um incentivo, por exemplo, em CAPS, né, em outras formas de atendimento público baseado em evidências, o que funciona. Eu costumo dizer que a gente está atrasado, né, em questão em Paris e Primeiro Mundo. Hoje em dia, né, uma análise totalmente subjetiva, tá? Mas em questão de como um governo ou um povo, né, respeita a saúde mental e abastece, né, as pessoas que têm problema disso e conseguem ter uma vida normal, assim, tem todo o aparato do Estado, enfim, aqui, o Estado não deixa as pessoas na mão, né? Se eu pegar essa variável para avaliar, eu vou falar que o Brasil deve estar de 50 a 100 anos atrasado, sério, e aumentando, né, porque retrocesso em cima de retrocesso, né? Beleza? Então era isso que eu tinha para falar, a gente se encontra no próximo vídeo, se inscrevam e tamo junto. Sucesso para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí